E agora nós vamos andar com o de lei, meu irmão. Em verdade é você, o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar com o de lei. E agora nós vamos andar. E aí 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 E aí